Momentos depois da Comissão Nacional de Eleições ter proclamado o candidato da RENAMU como vencedor da segunda volta das eleições intercalárias de Nampula, o mandatário desta formação política, presente no ato, anunciou que o seu partido vai ter que assinar um acordo com o Movimento Democrático de Moçambique para poder fazer passar o seu programa de governação, tendo em conta que está neste momento a dominar a Assembleia Municipal de Nampula. Acredito que sim, acredito que sim, politicamente isso é possível fazer, algum acordo terá que ser feito, porque de facto, como está já a dizer, a Assembleia Municipal é dominada pelo MDM e o presidente para fazer passar o seu programa precisa da Assembleia Municipal. Alguma coisa será feita, acredito que o próprio MDM vai perceber que é necessário viabilizar o programa daquele que ganhou nessas eleições. O ARNAMU vai agradecer formalmente ou publicamente o MDM pelo fato de ter declarado o apoio? Bom, o MDM, o apoio que declarou o Felo de forma espontânea e de forma voluntária, se ARNAMU vai agradecer ou não vai agradecer isto, os órgãos do partido melhor saberão se posicionar em relação a esse aspecto. Quanto aos resultados divulgados esta quinta-feira, ARNAMU diz estar satisfeita e que promete cumprir com as promessas feitas durante a campanha. Nós estamos muito satisfeitos por isso e queremos também agradecer a toda a população, a todos os munícipes de Nampula que confiaram no partido do ARNAMU e confiaram no Paulo Varane, levá-lo nele agora como presidente do Conselho Municipal de Nampula. E prometemos que o Paulo Varane vai cumprir o seu manifesto eleitoral, governando com democracia, com justiça e sob assessoria permanente do presidente Afonso de la Cama, como ele próprio prometeu no dia do encerramento da campanha. Refira-se que a realização das eleições intercalares do município de Nampula foi originada pelo assassinato do Edil Mahmoud Omuran no dia 4 de outubro do ano passado.